Alô, Campina Grande! Gabriel, quantos anos de Campina Grande? Hoje é festa, hein, Gabriel? Tribuna Livre! Isso mesmo, Bruno, bom dia a você, bom dia a toda a Paraíba que se informa neste momento no nosso Tribuna Livre, nesta sexta-feira, pra lado especial, para a rainha da Borborema, que hoje completa 160 anos, repito, 160 anos de emancipação política. E eu falo neste momento do centro da cidade, do coração da rainha da Borborema, na Praça João Henrique, só pra você ter noção do peso histórico que essa praça tem. As ruas paralelas são Marquejo Eval, João Suassuna, 7 de setembro e João Pessoa, demonstrando logo no início dessa participação da gente aqui, o peso da história da rainha da Borborema, que completa 160 anos, nesta sexta-feira, 11 de outubro. E se nós estamos falando de história, Bruno, a gente chama, claro, o historiador. Aqui ao meu lado, o Vanderlei de Brito, que é presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, pra gente conversar um pouquinho a partir de agora sobre a história dessa região central de Campina Grande. A gente conversava há pouco quantos elementos, quantos fatos compõem a história da nossa cidade. Como, por exemplo, esse monumento aqui, João Henrique, que é um daqueles ilustríssimos que ajudaram, contribuíram fortemente para o desenvolvimento de Campina Grande e de toda essa região. Vanderlei, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa sexta-feira, parabéns pra todos nós que somos filhos desta terra. Conta um pouquinho pra gente quem foi, João Henrique, e também um contexto geral sobre a região central de Campina Grande. A gente observa prédios históricos, prédios com elementos artísticos diferentes do dia de hoje. Enquanto a gente vai falando, dando bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, de maneira especial aos filhos de Campina Grande, nossos telespectadores, meu cinegrafista vai mostrando aqui a rainha da Borborema na região central. Região central marcada também por muita história, não é isso? É, Campina Grande é uma cidade que vai se transformando, vai se reinventando, e toda essa história acaba ficando muito presente na cidade, através de sua arquitetura, através de suas inovações. Então, por exemplo, o João Henrique foi uma personalidade importante, um forasteiro, um leal forasteiro de Campina Grande, que chegou aqui, se estabeleceu, fez fortuna, e também contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Essa pracinha aqui, ela foi construída na década de 1971, quando ele faleceu, pra fazer uma homenagem a esse ônibus. De frente ao edifício João Henrique, que também leva o seu nome, que a gente chama o Mausoléu de João Henrique, que foi o primeiro arranha-céu construído aqui também, na cidade de Campina Grande. Então, João Henrique e toda a família Henrique tem uma importância fundamental para a história da cidade, desde o período do algodão, passando pela industrialização, apoio também à educação em Campina Grande. Então, é uma família importante. E essa praça aqui, no início, era a Praça do Algodão. Então, aqui se juntavam fardos de algodão, aqui, porque toda essa rua Marquês do Eval era uma rua de armazéns para armazenar esse produto. E, na década de 30, em 1930, quando morreu João Pessoa, foi edificado aqui uma estátua de João Pessoa e a Praça de João Pessoa. Isso, na época, o prefeito Lafayette Cavalcante fez essa praça. Chegando na década de 30, aí o modernismo daquele momento, a ideia estava se destiminando no país, a ideia de fazer relógios, ou seja, tóteis com relógio no alto, que era para as pessoas poderem saber a hora. Então, foi retirada a estátua de João Pessoa daqui, relocada para outra praça. E aqui foi construído um relógio e ficou sendo a Praça do Relógio por muito tempo. E, já na década de 50, foi construído um posto de gasolina aqui, o posto central, um edifício de três andares. E esse posto só foi demolido para a construção da Praça João Henrique. Então, essas transformações acontecem num único ambiente, porque as tendências do mundo, as tendências de modernização vão fazendo essas transformações e Campina Grande vai acompanhando. E, de fato, o local que nós estamos falando nesse momento respira história. Como o historiador bem falou, nós estamos em frente ao prédio Edifício João Henrique, que, inclusive, há uma curiosidade de que Pelé por aqui passou. Outras personalidades passaram também, mas Pelé também esteve aqui. Explica pra gente o que Pelé veio fazer aqui em Campina Grande e mais precisamente nesse prédio. Pelé foi o garoto propaganda do Banco Industrial. Ele foi contratado por Newton Henrique. Então, ele veio à Campina Grande, ele gravou aqui, inclusive, no cofre, como um investidor. Ele já era um empresário na época. Então, como investidor, para atrair outros investidores também para o banco. Então, tivemos Pelé aqui no nosso Banco Industrial de Newton Henrique. E outro elemento que cabe destacar é a questão da arte e decor. Para você que está em casa aí nos acompanhando, só reforçando, nós estamos na Praça João Henrique, que fica nas ruas Marquês do Eval, João Suassuna, 7 de setembro e João Pessoa. E nos pontos, nas extremidades dessa praça, nós temos edifícios, construções com arte e decor. Explica pra gente que arte é essa e que bom que ainda está presente na nossa cidade, bem no centro, para relembrar todos os fatos históricos que fizeram Campina Grande. Você é quem é hoje, né? Exatamente. Campina Grande é uma cidade enxerida, sempre foi, né? E o arte e decor foi um movimento artístico surgido na França na década de 30 e que tomou todo mundo, né? E Campina Grande não ficou de fora, começaram também a surgir essas edificações, que são edificações de linhas retas, paralelas, lembram até embarcações. Isso aí foi construído nas duas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Nova York. E Campina Grande não fica de fora e nós temos aqui um belíssimo e imenso patrimônio de arte e decor. na Marcial Pinheiro, na Marquês de Oeval, na João Pessoa, quase todas as ruas de Campina Grande estão presentes nesse momento artístico, essa tendência mundial. Vanderlei, eu não vou lhe perguntar 160 personalidades que fizeram parte da história e que fazem até hoje de Campina Grande, porque senão a gente come o tempo todinho. Mas diga aí, cinco nomes que contribuíram para a história de Campina Grande e que precisam, inclusive, ser mais reconhecidos por conta do seu trabalho, do seu empenho para ajudar Campina Grande a ser quem é hoje, a cidade que é hoje, esse sentimento na realidade. Ser de Campina Grande é um sentimento, né? Exatamente. Eu diria até 160 se fosse necessário. Mas cinco, nós podemos numerar. Irineu Joffle, que fundou o primeiro jornal de Campina Grande, que foi uma personalidade importantíssima. Cristiano Lauritsen, nosso grande prefeito, 19 anos, teve tempo na cidade, foi quem trouxe o trem para a cidade. Verninho Vanderlei, também foi esse prefeito do modernismo que fez uma transformação extraordinária. O próprio Newton Hick, também, que foi uma grande personalidade de Campina Grande que muito contribuiu para o nosso desenvolvimento. E a gente pode encerrar mais recentemente com o nosso poeta Ronaldo Cunha Lima. Sua mensagem, portanto, Vanderlei, em nome, inclusive, do Instituto Histórico que presta relevantes serviços à Campina Grande, preservando a nossa história, mandando essa mensagem para os filhos de Campina Grande, que, inclusive, se apropriem da nossa história, de todos os fatos que fizeram Campina Grande ser essa, inclusive Liverpool. Tem essa história também, né? Liverpool. É porque nós exportávamos algodão para o mundo inteiro, né? Então, Campina Grande, ela foi a Liverpool, ela foi... Ela é um fenômeno do Nordeste, né? Campina Grande, não existe nenhuma outra cidade de todo o interior do Norte e Nordeste como Campina Grande. Então, é uma cidade fenomenal, ela está sempre se transformando e sempre acompanhando o desenvolvimento às modas mundiais. Tá aí, Vanderlei, muito obrigado por sua participação. Chegamos cedinho aqui na Praça João Henrique para contar um pouquinho desses fatos aos nossos telespectadores. Bruno, inclusive, eu aproveito a oportunidade para fazer um convite para quem está nos acompanhando. Gostaram do que ouviram? Tem mais histórias sobre Campina Grande no dia de hoje. Eu fui até uma exposição que está acontecendo lá do Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros que fica às margens do Açudo e Velho. Daqui a pouquinho aqui no Tribuna Livre vocês vão poder acompanhar aquilo que os visitantes vão poder ver, enxergar, não pode tocar para preservar o material. Mas uma exposição muito bacana é que conta um pouco da trajetória histórica de Campina Grande a partir de dois elementos característicos da cidade. A religiosidade e também a inovação, a tecnologia. Campina Grande é um polo universitário. Então, esse material todo está exposto no Museu dos Três Pandeiros. A expulsão começou na última quarta-feira e segue até dezembro. Um outro convite que eu faço aos telespectadores do Tribuna Livre é que acompanhe também o Cidade em Ação de hoje a partir do meio-dia. Tem uma matéria muito bacana sobre o algodão com relação a essa história, a relação de Campina Grande com o algodão que foi um vetor importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Então, Campina Grande é a terra, sim, do maior São João do mundo, mas é também a terra de muita história. E é assim que a gente celebra os 160 anos de Campina Grande, olhando para o nosso passado com orgulho, com gratidão e com o devido reconhecimento, mas também de olho no futuro. Sabe por quê, Bruno? Porque é lá que a gente quer estar. Como o Vanderlei disse, Campina Grande é enxerida toda, sempre olhando para a frente, pioneira, vanguardista, e é isso que vocês vão poder acompanhar ao longo da nossa programação no dia de hoje. Deixo aqui os meus parabéns em nome do Sistema Arapã de Comunicação a essa terra que acolhe os que vêm de fora, mas principalmente os que são filhos desta terra com muito orgulho e amor. Então, parabéns, Campina Grande. Quem te viu e quem te vê não te conhece mais, está mudada, cheia de cartaz e é assim que a gente quer que Campina Grande continue. Parabéns, Rainha da Borborema, 160 anos de emancipação política. Bruno, volto contigo aí. Hora de 10 minutos, agora é 7 e 10. Vaquerinho do Armazém Paraíba chegou!